É importante para quem? Quem é? Quem é? Quem é? Por que é? Quem quer vender lutos novos? Há um tempo de leitura, mas um tempo de circulação de produtores se calhar até assim, depois um pouco mais daquilo que é o tempo de escritura. Isso é uma coisa muito gíria porque ganha o prémio da obra de Pai Filho. Os nerds sairão daqui com um grande tema para nós todos refletir. O nerd é um sentimento que está presente em muitas histórias infantis. Incomoda-me muito ter em casa milhares de livros, milhares de jornais, milhares de revistas com coisas maravilhosas e não as poder partilhar, não as poder mostrar. Música 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 Música